Como o sarcoma tem origem nos tecidos de sustentação e você tem tecido de sustentação essencialmente em qualquer parte do corpo, e por tecido de sustentação a gente entende tendão, músculo, osso, cartilagem, vaso sanguíneo, você pode ter tecnicamente o aparecimento de sarcoma em qualquer localização. Dito isso, a maior parte dos sarcomas tem localização em extremidades. Então eles acometem geralmente os membros superiores ou os membros inferiores, em algumas vezes região de ombro, cintura. Mas você tem também sarcomas que têm origem torácica, abdominal e outros sítios menos comuns.